Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o monitor Maicon e hoje a gente vai tocar a harmonia de Quero Ser Feliz Também do Nat Rutz Então vamos para o vídeo aula Bom rapaziada, para a gente tocar essa música A gente vai usar três acordes que vai ser O Lá Bemol Menor O Ré Bemol Menor com Sétima E por último o Mi Bemol Menor com Sétima Na parte da levada a gente vai dividir em duas partes Que vai ser a introdução e o resto da música Na introdução a gente vai fazer o Mi Bemol Menor com Sétima A forma aqui Vamos tocar só para baixo E depois a gente vai acrescentar o dedinho aqui na nona casa Então a gente vai fazer assim Vou tocar mais uma vez E a gente vai fazer Né? Esse jeito Só que no Ré Bemol Menor com Sétima Né? Nesse shape E a gente botou aqui na nona A gente vai colocar Na sétima De novo Na introdução Como vocês viram ali na partitura É quatro vezes se eu não me engano A gente fazendo essa introdução No resto da música A gente vai contar Um e Dois e Três e Quatro e Um e Dois e Três e Quatro e Porque a gente vai tocar no contratempo Né? Por causa que é um ritmo de reggae Então a gente vai fazer 1, 2, 3, e 1, e, 2, e, 3, e, 4, e 1, e, 2, e, 3, e, 4, e, 1, e Entendeu? A gente vai falar 1, tan, 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 tan Beleza? 1, tan, 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 tan Independente de que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Seu olhar Forte como a gato do mar Vem me dar Devo sentido pra viver Me encantar Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas vai se manjar Flores brancas vai se manjar Todo mundo está presente aqui na junta Na junta do Rio de Janeiro Flores brancas vai se manjar 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 Bom rapaziada espero que vocês tenham gostado Deixe o like inscreva-se no canal Até a próxima Valu Fui